Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Olha aí pessoal, o comboio chegando agora Trazendo o rapaz que foi detido Estavam na mata até agora procurando O que verdadeiramente exterminou os animais Não somente dois Mas vários animais exterminados Um verdadeiro cemitério clandestino Tinha nos fundos de uma casa Que segundo informações do detido É a mandante dos crimes Ela manda exterminar todos os animais Então o comboio chegando O comboio de viaturas, polícia militar Guarda municipal A polícia civil Da cidade de Campos Salles A polícia das divisas Estão todos aqui Para que possamos punir esse crime bárbaro Que chocou Todo o estado do Ceará Que chocou o Brasil Com certeza Todos os policiais reunidos Comandante Freitas da guarda municipal Uma verdadeira operação Uma verdadeira caçada A esses criminosos bárbaros e cruéis Que exterminaram esses animais Sem dó nem piedade De forma reiterada Como eu já disse anteriormente Não só eram dois corpos Eram vários corpos Várias carcaças E foi uma verdadeira caçada Durante toda a tarde Para que a gente pudesse fazer Com que esses criminosos Viessem apagar Esse aqui foi o que filmou Jogou nas redes sociais E entregou Os outros vagabundos Quis se passar por menor Mas não é menor coisa nenhuma Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias E aí O que é isso?